Vídeo em que são vocês que escolhem e ditam o rumo e o futuro de modo carreira no FIFA 16 É verdade, vem aí uma nova série no canal No passado nós fizemos um modo carreira no FIFA 15 histórico Foi das melhores séries aqui no canal E este ano não pode ser exceção E portanto, como vocês sabem, eu peço sempre a vossa opinião E peço sempre para vocês escolherem uma equipa para nós começarmos o nosso modo carreira no FIFA Ora bem, como vocês podem ver, eu estou aqui já com uma gameplay de FIFA 16 É verdade, o ano passado nós fizemos um modo carreira com a Boa Vista que correu muito bem E pessoal, eu conto com vocês aí nos comentários para deixarem uma equipa Que vocês gostassem que eu treinasse Ora bem, como vocês podem ver, temos a Liga Portuguesa, a Liga Noz licenciada E depois temos também, então, aqui a Liga Inglesa E porquê que eu estou a mostrar a Liga Inglesa, pessoal? Porque, vou ser sincero, a minha vontade é ir com uma equipa portuguesa Ou então com uma equipa inglesa Seja da 1ª Divisão ou da 2ª Divisão Mas isso vou deixar nas vossas mãos, ok? Vocês é que vão dizer nos comentários que equipa é que vocês querem Que eu vá, que eu comande, que eu treine para levarmos essa equipa rumo à vitória Rumo aos títulos, rumo às vitórias, às alegrias A equipa mais votada vai ser então a que eu vou escolher Portanto, pessoal, já sabem Se vocês quiserem escolher uma equipa portuguesa Digam aí nos comentários Se outros quiserem uma equipa inglesa da 1ª Divisão Digam aí nos comentários Vocês é que vão ditar o rumo desta série, ok, pessoal? É claro que eu depois Pretendo mudar de clube, etc Eu espero que seja uma grande série, ok? Vocês sabem que eu faço sempre este tipo de vídeo Porque o canal não é só meu O canal também é vosso E eu quero que vocês desfrutem e gostem da série que aí vem Então, pessoal, bora deixar o likezinho Não custa nada e ajuda muito Bora arrebentar o like para este vídeo Para o começo, para eu começar rapidamente esta série Fico então a aguardar o teu comentário O teu voto Fiquem bem Joguem muito E... Tchau! Tchau!